o salve galera to class planetária com mais um vídeo aqui para o canal de last day e galera acabei de descobrir um bug aqui para trocar os itens que o vendedor é daquele pede no rádio para trocar com você beleza não porque bem simples é que eu acabei descobrindo ele porque a minha caveira desceu quando eu entrei na base aqui tá para fazer invasão aí tem aquele esquema que você não sabe que na descrição tá do bug para você não perder a invasão e eu vou mostrar é da mesma forma beleza vou entrar aqui mostrar os itens que vai vir que o vendedor vai pedir e vou mudar esses itens aí para vocês verem beleza vamos lá beleza entramos aqui no caso eu não recebi invasão também não pode ver três caveiras eu tava com quatro né teceu uma eu vou fazer esquema para os dois beleza olha aqui ó cadê vamos colocar aqui o vendedor aceitar e olha aí ele tá pedindo corda e pregos tá galera agora que eu vou fazer aqui ó pode quebra que até a corda de zubi quebrou até essa parede aqui né vamos ver agora que eu vou fazer vou fechar o jogo completamente e colar pasta tá colar pasta tem aí na descrição ensinando como é que faz também para você colar pasta é um método bem simples tava fazer aqui bem rapidinho aqui tá para vocês verem que eu tô colando pasta beleza e no celular também dá para fazer já que eu estou usando o emulador de android né cara tem muitas dúvidas é vai funcionar para ser lá com claro né mano o jogo é de celular cara vamos lá vamos abrir o jogo aqui de novo prontinho já abri o jogo novamente tá galera aí você vai fazer o seguinte procedimento vai vir aqui na mata de pinheiros beleza pode ser qualquer um outro setor porém você tem que entrar no mapa e abrir o baú tá vamos entrar nesse mapa aqui e entrando aqui galera você vai caçar o baú do local tá vamos ver se a gente encontra aqui o baú bem rápido logo um lobo cara toma peraí vai ficar me seguindo aqui atrapalhando aí já veio logo um porão muito bom vamos abrir só o baú só já tá bom tá galera vou pegar ele aqui e outra mano eu vou explicar para vocês que o curandeiro você não pode ter dado auto save ó pega tudo você não pode ter dado auto save na base tem que ser a primeira vez que você entrou na base apareceu lá o o curandeiro não né o vendedor apareceu você entrou na base apareceu vendedor para você aí você faz esse procedimento beleza se apareceu vendedor você saiu da base foi lá para o banco depois voltou eu não testei para ver se muda dessa forma tá então vamos lá prontinho agora a gente vai voltar aqui na base tá galera vamos lá que eu vou mostrar para vocês tem os itens mudando e de quebra esse porta recebem a invasão aí né vamos lá perfeito então entramos aqui na base tá gravar novamente hein vamos ver ó eu recebi a invasão então já saiu um bug aqui tá galera eles não quebraram ali tá vendo já mudou a parede onde eles quebraram eles nem quebraram parede nenhuma essa daqui já tava aberta nem quebraram parede nenhuma tá galera quebraram aqui mudou a parede que eles quebraram tá então tem um bug um bug dentro do bug aí para vocês beleza e olha aqui agora vamos no vendedor olha aí galera vamos colocar aqui ó e muda os itens tudo eu vou fazer esse procedimento mais uma vez pois ele piorou né galera ele veio itens ele pediu mais coisas aqui na barra de ferro e tudo mais vou fazer mais uma vez aí só que dessa vez eu vou utilizar o o três books em um só em galera vou usar aqui agora a habilidade do curandeiro para pegar energia mano carambola vem vamos lá perfeito então já peguei a energia aqui tá agora eu vou colar pasta novamente beleza já volto com vocês aí galera já colei pasta e olha aí a energia encheu tá eu vou mostrar que o curandeiro ele vai tá aqui de novo então você pode estar utilizando o curandeiro para bugar o bug aqui que você tá bugando certo então vamos lá vamos voltar a fazer aquele mesmo procedimento aqui para vocês terem a certeza se bora aquele patrão tá galera chega com mano agora que eu tô vendo tocar tá no mínimo aqui coloca no outra tá agora aquele padrãozinho né galera caçar o baú aqui até um bom bem aqui pegar esse aqui até o treino na frente mas só um é o suficiente tá e vamos lá olha aí pegamos os itens e agora a gente volta lá pra base de novo tá galera e faz o aquele mesmo procedimento mostrar aqui agora pra vocês vão ver os itens que vai vir vamos lá e olha aí galera prontinho recebendo invasão de novo teve comentários recentes falando que esse bug aqui não funciona então tá aí atualizado tá esse bug aí do de receber sempre invasão atualizado então né para quem tem essa dúvida é só fazer corretamente e olha aí agora pediu fita adesiva transistor borracha eu vou fazer essa troca aqui com ele tá graça ficou bem é atraente ainda ó beleza então ali eu descobri esse bug era porque eu entrei na base desceu caveira né hoje eu já descobri vários bugs dessa por causa desse bug aqui ó eu entrei desceu caveira né eu falei vou fazer o bug lá para pegar invasão né aí eu vim aqui e vi as missões né tá pedindo aqui três missões para fazer acordo com o vendedor eu fui aqui via as missões eu falei mano esse esse troço esse muda porque eu já tinha testado colando pasta que não tinha funcionado né mas eu falei que eu já testei se aquele não tinha funcionado tá galera e daí eu falei ah vamos lá né aí foi fiz o bug recebe invasão aí vim aqui e os itens mudaram falei caraca mano agora eu não sei se esse bug ele sempre existiu ou ele veio ele apareceu agora tá porque eu tinha testado isso daqui só que não funcionava não trocava e agora vai ajudar bastante imagina quando vem aquelas missões galera é que pede filtro c4 né agora você vai poder trocar essas missões aí porém se você veio no rádio aqui e e você escolheu já você não vai poder sair da base tá galera você não pode sair da base você quiser trocar você tem que colar pasta e fazer esse procedimento aí tá bom então se você curtiu aí mano vai te ajudar bastante ajude também o canal aqui de uma maneira simples e fácil só deixar o like zão aí e o seu comentário no vídeo falando que deu certo beleza pois outras pessoas também vão assistir esses vídeos e uma coisa que eu percebi que muitas mano é é um terço tá das pessoas que assistem o vídeo não terça tá que deixa o like e que comenta no vídeo pode ver que é que o vídeo às vezes pega mil visualizações e tem o que 20 comentários sem likes entendeu e por aí vai beleza então conto muito aí com a sua ajuda é só deixar o que são aí e deixar o comentário tá falar funcionou salve deu certo entendeu ajuda demais e na divulgação do conteúdo tá e se é novo no canal já se inscreva aí para você não perder nenhuma novidade vale lembrar que tem a play todas as coisas com bugs e dicas ainda esquecer os grupos para você entrar e interagir presa então tamo junto um grande abraço e fui